Ei, ei Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Essa é a nossa nova música Lama da canção é dentro de um abraço Sintam-se abraçados aí Galera que tá aqui, galera que tá em casa aí Oh, no, 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 oh, 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 oh O melhor lugar do mundo É É dentro de um abraço Pro mais velho ou pro mais novo Pra alguém apaixonado ou alguém medroso O melhor lugar do mundo É dentro de um abraço Pro solitário ou pro carente É dentro de um abraço é sempre quente Quente é tudo que a gente sofre Num abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha Num abraço a gente encontra No silêncio que se faz É o amor descompromisso Baby, baby, baby dentro de um abraço É tudo mais já está dito O melhor lugar do mundo É aqui É dentro de um abraço E por aqui não mais se ouve o tic-tac dos relógios Se faltar a luz fica tudo ainda melhor O rosto contra o peito Dois corpos numa máscara Os corações batendo juntos em descompasso Tudo que a gente sofre Num abraço se dissolve É tudo que se espera ou sonha Num abraço a gente encontra Mais uma vez o refrão comigo, pai Tudo que a gente sofre Num abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha Num abraço a gente encontra Muito bem, vai Na chegada ou na partida Na manhã de sol ou noite fria Noite fria Na tristeza ou na alegria Na tristeza ou na alegria Tudo que a gente sofre Num abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha Na tristeza ou na alegria Na tristeza ou na alegria Noite fria Na tristeza ou na alegria Na tristeza ou na alegria Na tristeza ou na alegria Tudo que a gente sofre Num abraço se dissolve Todo o que se espera Num abraço É o melhor lugar do mundo É dentro de um abraço Pro mais velho ou pro mais novo Pra alguém apaixonado, alguém medroso O melhor lugar do mundo É dentro de um abraço Pro solitário ou pro carente É dentro de um abraço é sempre quente Quente é tudo que a gente sofre Num abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha Num abraço a gente encontra No silêncio o que se faz É o amor descompromisso Baby, 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 dentro de um abraço É, tudo mais já está dito O melhor lugar do mundo É aqui É dentro de um abraço E por aqui não vai se ouve o tic-tac dos relógios Se faltar a luz fica tudo ainda melhor O rosto contra o peito Dois corpos no mamás Os corações batendo juntos em descompasso Tudo que a gente sofre É dentro de um abraço Tudo que a gente sofre Tudo que a gente sofre Tudo que se espera ou sonha Não abraço No abraço a gente encontra Muito bem, vai Uh, 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 uh Tá chegado ou tá partida É, na manhã de sol ou noite fria Noite fria Na tristeza ou na alegria Na tristeza ou na alegria Tudo que a gente sobe Na cidade ou na partida No abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha Na tristeza ou na alegria Na tristeza ou na alegria Na tristeza ou na alegria Tudo que a gente sobe No abraço se dissolve Tudo que se espera ou sonha No abraço Essa é a nossa nova música Vamos decansar dentro de um abraço Sintam-se abraçados aí Galera que tá aqui, galera que tá em casa aí Oh, no, 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 no